Música Ó o braço, ó o braço tá ali ó Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Puxa, puxa 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 It Puxa 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 Mestre, bota mais pra trás. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vira, Lorena, vira. Bora, Lorena. Pegou a mão da Lorena. Vai com o braço, vai. Vai com o braço e dois. Vai com o braço, Lorena, sai por baixo. Vou lutar, vou lutar. Vai com o ganchinho na perna dela, Lorena. Vai com o ganchinho na perna dela, vai, vai. Vai, Lorena, vai, Lorena. Sai por baixo, Lorena, a brumpa. Vai, 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 empurra ela. Não dá as costas não, Lorena. Volta, volta. Volta, não dá as costas, tá? Não dá as costas, Lorena. Domingo o braço pra girar. Domingo o braço e bota o ganchinho na perna dela. Puxa o braço dela, Lorena. Empurra na segura. Empurra na segura dela. Segura o braço. Bota o ganchinho na perna, Lorena. Segura o braço pra girar. Vai, vai, vai. Puxa o braço. Segura o braço. Aí, picha. Não gira sem o braço, Lorena. Segura o braço. Segura o braço e gira. Bota o braço. Faz a pegada no kimono dela. Não gira sem o braço. O braço que tu pegar, tu bota o ganchinho na perna, Lorena. O braço, o braço, o braço. Olha que bura. Não gira sem o braço, Lorena. Senão vai dar as costas. Sai, Lorena. Sai, Lorena. Sai, Lorena. Esgrima as duas pernas dela e sai por baixo. Esgrima as duas pernas. Vai. Vai. Vai sair por baixo, Lorena. Vai saindo. Vai. Vai. Coloca as duas mãos. Sobra. Ela pegou a pula da cintura dela. Afasta ela pra trás. Afasta ela pra trás. Vai dar uva. Pega só o braço dela, Lorena. Vem pra cá, ó. Vem pra cá pra ver se o braço vai cair. Vem pra cá, ó. Esgrima as duas pernas dela. Vem pra cá, ó. O dela é subido. Coloca as duas mãos. Vem pra cá. Vai. Não dá as costas. Não dá as costas. Não tira. Não tira, Lorena. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe. Sobe, Lorena. Sobe, Lorena. A gente sente pra ela, Lorena. Não deixa ela cagar lá pra ela. Capota. Capota. Vai, 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 Lorena. Vai me dar. Vai, vai. Vai. Vai, vai, Lorena. Vai ganhando já. Vai, vai, Lorena. Tirou o traixo. Vai, vira, vira, vira. Vira, tirou o traixo já. O outro. Tira o quadril. Virou. Boa. Bota a mão. Bota a mão. Bota a mão. Vai, Lorena. Vai, vai, Lorena. Vai, vai, Vira. Tira. Tira, vai. Tira, vai. Tira, vai. Tira. Basquanto. Boa, Ju. Boa. Tira, mais quatro. Hoje que dá, não saiu. Tira, não. É. Bora, Ju. Boa, Ju. Nós só passamos. Boa, Ju... Obrigado.